2018 tá chegando ao fim. Os presentes de Natal já estão comprados, a roupa branca preparada, os comens e bebes do nosso aguardo. Mas peraí, ainda não. Você ainda precisa ver tudo o que aconteceu no mundo das celebridades nesse ano. Na retrospectiva do F5. E o que não faltou neste ano foram notícias do mundo das celebridades. Quem ficou com quem, quais foram os bafões, os bebês mais fofos do ano. Eu, como curto o romantismo, prefiro começar com quem encontrou o amor e não faltou romance em 2018. Alguns nem foram tão novidade assim, mas motivo de felicidade para os fãs. Afinal, quem não gosta de ver seu casal favorito de filme, sério, novela, dando certo na vida real também? Isso foi o que aconteceu com o Nicolas Prates e Juliana Paiva, que interpretam os fofíssimos Samuca e Marocas na novela O Tempo Não Para, da Globo. O romance na vida real também deu certo pra outro casal, Bianca Bin e Sérgio Guizé, que se conheceram em Um Outro Lado do Paraíso e estão juntos agora na vida real. Mas muitos outros famosos também tiveram 2018 de beijos e declarações. Foi o que aconteceu com Pamela Tomé, com Romulo Arantes Neto, com Rafael Sander e Thalita Xavier e com as internacionais Ashley Benson e Cara Delevingne. Alguns famosos até soltaram a voz pra se declarar. Isso foi o que aconteceu com Lulus Santos, por exemplo, que assumiu um namoro com o modelo Clebson Teixeira. Ele fez um monte de post fofo e cantou, ai gente tão lindo. Quem também usou a música pra se declarar foi o percussionista Lan Lan, que soltou a voz do lado da amada Nanda Costa em um vídeo fofíssimo no Instagram. Chuva de likes. Também teve uma galera que não ficou apenas nos beijos e declarações e resolveu ir direto para o sim definitivo. Ou quase definitivo. Foi o que aconteceu com Lesha e MC Guimê, que reuniram um monte de famosos em um casamento luxuoso e nada mais nada menos que a Catedral da Sé, aqui na capital paulista. Também não faltou polpa no casamento do Nick Jonas com a indiana Priyanka Chopra. Sim, esse mesmo, o Nick Jonas do Jonas Brothers. Ele já cresceu e já se casou num casamento binérrimo, chique, num castelo indiano. Já na outra ponta, sem luxo e após várias idas e vindas, tem Justin Bieber, que entrou para o time dos casados em 2018. Quem achou que seria com Selena Gomez se enganou. Ele casou mesmo, foi com a modelo Hailey Baldwin. Também um rolo antigo do rapaz. Mas a cereja do bolo... O bolo de casamento não tem cereja. É verdade. Então, acima de tudo, o melhor casamento do ano foi de longe o da Meghan Markle com o príncipe Harry. Sexto na sucessão da coroa britânica, o Harry se amarrou de vez com a atriz de Supes. O casamento quebrou vários protocolos reais, desde a simplicidade do vestido até o reverendo afro-americano que celebrou a cerimônia. Foi incrível. E no final desse ano, o casal já anunciou que vem novidade em 2019. Eles estão esperando um bebezinho. Mais um para a lista de herdeiros. Aproveitando o assunto casório e herdeiros, a gente poderia falar das fofices de 2018, não? E para encabeçar nossa lista, a gente podia falar da família Kardashian. Afinal, foram três bebês em apenas cinco meses. Três Kardashian resolveram ter bebês em 2018. Foi a Kim, foi a Khloe, foi a Kylie Jenner. E como a gente já falou da família real britânica, cabe aqui um pequeno destaque para o Louis. O filho do príncipe William com a Kate Middleton. Ele tem a responsabilidade de ser o quinto na linha de sucessão do trono. Família brilhante. Mais pertinho da gente, logo ali em Salvador, nasceram outras duas fofuras em 2018. As gêmeas da nossa diva Ivete Sangalo. Marina e Helena nasceram em nada mais nada menos que no sábado de carnaval. Para provar que são mesmo filhas de Ivete. Um motivo mais do que justo para deixar a Ivete fora do carnaval pela primeira vez. Também vai destacar algumas fofuras que nasceram esse ano. Como por exemplo a Bela, que é filha da Débora Nascimento com José Loreto. A Estela, que é filha da nutricionista Bela Falcone. E o Samuel, que é o segundo filho do Gustavo Lima. Tão fofos, né? Os dois bebês mais aguardados de 2018, no entanto, já tem fama de fofos e popularidade de artistas. Mas a gente nem viu a carinha deles ainda, né? É verdade, Fê. O Rael, que é o filho da Isis Valverde. E a Zoe, que é a filha da Sabrina Sato, nasceram em novembro. Mas até agora a gente só viu pezinho, cabeça coberta com toalha. Muita fofura para ser revelada em 2019. Exatamente. Entre namoros, casamentos e nascimentos. Tenho que dizer que 2018 foi bom para mim também. Motivos pessoais. Mas muitos casais não tiveram tanta sorte assim e vão começar 2019 procurando a cara a metade ou muitos beijos quentes por aí. Cada um busca o que quer, né? Para começar a nossa lista, vamos de... Anitta. Ela teve um ano maravilhoso, isso é indiscutível. Foram duas indicações ao Grêmio, vários lançamentos de música, foto com Madonna, jurada do La Voz México, mais na parte amorosa. Em setembro deste ano, ela confirmou o fim do relacionamento com Tiago Magalhães. Agora ela segue livre, leve e solta para 2019. Todo término de relacionamento é triste, verdade, mas Anitta não é de deixar peteca cair. Não mesmo. Anitta já beijou um apresentador de TV na Colômbia, teve um beijo roubado no Chile e beijou muito no novo clipe dela, que é... Não perca o meu tempo. 24 pessoas. Eu li, porque não consegui nem contar. Fato é que ela beijou mais gente em 3 minutos de clipe do que eu na minha vida toda. Outros nomes entraram para a lista de solteiros desse ano, como por exemplo, Neymar e Bruna Marquezine. Depois de várias idas e vindas, declarações de amor nas redes sociais, fotos e tudo mais, o relacionamento terminou. A atriz confirmou em outubro deste ano que eles estavam separados e que foi decisão do jogador. Mas o Réveillon tá chegando e é sempre uma incógnita, pode ser que eles voltem de novo. Outros casais também terminaram em 2018, como por exemplo, nadador Xuxa e a ex-bailarina do Chan, Sheila Mello. No cenário internacional, Zayn Malik e Gigi Hadid também rouperam a relação. Aqui no Brasil, teve o Kawa Raymond e a Mariana Goldfarb. Não, eles terminaram, mas eles já voltaram. Na verdade, tão virando um casal yo-yo. Tem outros exemplos por aí. Também terminaram em 2018 e já reataram. Shai Suede e Laura Neiva, por exemplo. E no cenário internacional, Katy Perry e Orlando Bloom. Pelo menos por enquanto, vamos ver o que acontece daqui pra frente. É sempre uma incógnita, fica indo e voltando. Aproveitando o clima de fofoca, vamos falar agora dos bafões do ano. O primeiro deles envolve o apresentador Silvio Santos, que falou ao vivo no palco que a cantora Claudia Leite o deixava excitado. Esse negócio de ficar, de eu ficar dando abraço, me excita e eu não gosto de ficar excitado. No sentido feliz da palavra, né? De alegria. De alegria, euforia, excitação. Não, não é euforia, não. É excitação mesmo. A brincadeira constrangeu a convidada e fez com que a internet criasse um movimento pra que o Silvio pedisse desculpas pra ela. Isso não aconteceu e, inclusive, é o prêmio F5 bafão do ano. As tratas familiares, no entanto, foram as que dominaram essa categoria em 2018. Wesley Safadão e a ex-mulher Milady Mihail talvez sejam os principais. Foram vários os embates, incluindo até alguns processos na justiça. Teve briga por pensão alimentícia e até acusações falsas nas redes sociais. Outra família estremecida foi a dos atores Giovanna Eubank e Bruno Galhaço, mas dessa vez por conta de política. Se as eleições estremeceram a minha família e a sua família, por que não estremecer a deles, né? Giovanna e Bruno discutiram com o irmão do ator, Thiago Galhaço, e foi uma lavação de roupa suja na web, com direito até a Giovanna jogar umas contas na cara do cunhado. Ainda no campo constrangimento regado à opinião política, não podemos esquecer do sertanejo Eduardo Costa. O músico insultou a apresentadora Fernanda Lima após um vídeo que ela fez pro programa Amor e Sexo. Ele, que é apoiador declarado do presidente eleito Jair Bolsonaro, chamou-a de imbecil, mas ela também não deixou barato e foi até à justiça contra o cantor. E já que mencionamos Amor e Sexo, o programa caiu risco de ser cancelado pela Globo. Em 2018, a atração perdeu a audiência, mudou o dia da semana e sofreu inúmeras críticas. Há até quem fale de boicote de alguns grupos mais conservadores. Segundo a apresentadora, pra ter a gravação de uma nova temporada, é preciso haver um consenso da emissora e uma reflexão do mundo. Tá difícil, hein? Ainda falando na TV em crise, a gente tem que lembrar do vídeo show, né? Depois de 35 anos no ar, o programa parece ter tido algumas estremecidas esse ano. Logo no primeiro semestre, o Otaviano Costa deixou a apresentação. Houve uma reformulação com várias mulheres e ex-BBBs, o que não agradou. A audiência caiu e a crítica chiou. E agora, antes de terminar o ano, já tinha mudado tudo de novo. Joaquim Lopes voltou agora pra dividir a apresentação com a Sofia Brão, que foi a única constância do programa no ano. Vamos ver no que vai dar agora. Mas nem tudo foi crise na TV brasileira. No SBT, o programa de confeitaria Bake Off Brasil teve um ano em alta de audiência, após Nadia Haddad assumir a apresentação do programa e Olivier Anquier se tornar um dos jurados. Talvez tenha sido Olivier a grande surpresa dessa temporada, por trazer alguns pratos requintados e até mesmo compartilhar sua experiência. O mesmo aconteceu com A Fazenda da Record, que trouxe Marcos Mion como seu apresentador pela primeira vez e viu sua audiência crescer. O programa continua com vários problemas. Ele ainda tem algumas provas bastante confusas. A Record mesmo corta a transmissão, às vezes, no meio de algumas brigas, o que não dá pra entender o porquê. Mas o fato é que o telespectador gostou da nova temporada. As brigas também ajudaram. Foram duas as participantes que saíram antes do previsto. Foi Nadia Pessoa e a Kátia Paganotti. As duas por agressão. Outro ponto alto foi o Lady Night, no ar no Multishow. O programa estreou mesmo no ano passado, mas a Tata Werneck conseguiu mantê-lo no ar como um dos melhores talkshows da TV brasileira. Ponto alto são os convidados de peso, como Suzana Vieira e Cláudia Raia. E, é claro, a sagacidade e a irreverência da Tata. Esse ano, o programa conquistou dois troféus do Prêmio F5. E, em 2019, deve ir pra Globo. Outra bola dividida entre Multishow e Globo é o Só Toca Top, que estreou em 2018 e já teve duas temporadas. Os rankings musicais parecem ter agradado na apresentação do Lua Santana e da Fernanda Souza. Os dois não devem continuar na terceira temporada, já confirmada pra 2019. Vamos ver quem vem por aí. E como o Só Toca Top já tem um pezinho ali na música, que tal a gente continuar a retrospectiva falando de música? Vamos sim, e acho que o sertanejo ganhou a vez do ano, não é, Bia? Sim, o sertanejo roubou a cena em 2018. Foram várias duplas, como, por exemplo, Zeneto e Cristiano, Henrique e Juliano, Jorge e Matheus, Gustavo Lima. São tantos que eu até perdi a conta. Exato. Zeneto e Cristiano foram os artistas brasileiros que mais tocaram nas plataformas de streaming esse ano. Tanto no Spotify quanto no Deezer. E no YouTube também. Também tiveram um clipe mais veiculado no YouTube, com largadas traças. O hit Propaganda de Jorge e Matheus também se destacou entre os mais tocados no Spotify. E ficou em quarto na lista dos mais vistos do YouTube. Enquanto isso, Matheus e Cauã, com uma ajudinha de Anitta, emplacaram Ao Vivo e a Cores, que bateu vários recordes, tanto nas plataformas de streaming quanto no YouTube. Ainda no sertanejo, a gente tem que falar um pouquinho do time das mulheres, né? Verdade que elas não tiveram o mesmo destaque dos anos anteriores. Daram um pouco de espaço pros rapazes voltarem, mas elas ainda tão lá. Marília Mendonça, por exemplo, foi destaque nas plataformas de streaming e no YouTube com o seu hit estranho. Fugindo um pouquinho do sertanejo, precisamos voltar na já mencionada Anitta. O que foi Anitta em 2018? Ela colocou dois hits entre os mais tocados nas plataformas de streaming. Fez show na gringa. O que ela pode fazer em 2019 pra surpreender? Acho que não tem nada mais, né, Fê? Não. E pra encerrar a nossa retrospectiva, DJ, solta a batida aí, porque 2018 também foi o ano do funk. Não é só a sertaneja de Anitta que toca aqui, não. Na lista dos dez hits mais tocados no YouTube, seis eram desse ritmo, não é, Bia? Exatamente, Fê. Dentre eles estão Amor de Verdade, Só Quevral e a parceria inédita de Kevinho e Simone Simaria, a música Tatumtum, que já teve mais de 220 milhões de visualizações no YouTube. Gosta de fazer um tá, 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 tum tum, ficando e mostrando o poder desse fundo. E 2019, o que será dele? Será o ano do funk, será o ano do sertanejo? Só tem como saber chegando lá, né? Exatamente. Então fica aqui o nosso encontro marcado. Até 2019, não esqueça de acompanhar o site F5 e as nossas redes sociais.